Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube e muitas informações do Peixe. Pra você que tá ligadinho no canal, quero falar sobre Juan Seco e Lucas Barbosa. Eu tenho sido muito perguntado sobre os dois jogadores. Marcão, eles vão ou não participar aí do time principal do Santos em 2022? Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho? Quero falar sobre Carlos Sanches e Velasquez, que estão contundidos, estão machucados. Você vai saber quanto tempo, aproximadamente, cada um dos jogadores estará de fora dos treinamentos e dos jogos do Santos Futebol Clube. Vamos falar também, esclarecer a questão Ângelo e Kaique Fernandes. O Santos realmente fixou o valor da venda com o Barcelona para os dois jogadores? E também quero falar de Wesley Carvalho. Ele nem chegou ao sub-20 do Santos e já saiu o treinador que seria do sub-20 do Peixe. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, a torcida Santista vive a expectativa de ver em campo Juan Seco e Lucas Barbosa. Os dois jogadores que brilharam na Copa São Paulo de Futebol Júnior estão próximos, realmente, de serem relacionados pelo treinador Fábio Carilli. As informações é que ambos estão treinando muito bem e agradam o treinador Carilli. Juan Seco brilhou na Copa São Paulo, fez muitos gols e o Lucas Barbosa mostrou muita classe, muita qualidade, jogando um pouquinho mais recuado. Quase que um meia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A expectativa é que pelo menos um dos dois apareça amanhã entre os relacionados para a partida contra o São Bernardo. A maior chance é que Juan Seco já conste entre os relacionados na partida contra o São Bernardo. Lembrando que o Santos tem São Bernardo e Ituano nas duas próximas rodadas, jogando na Vila Belmiro. Meus amigos varandeiros, o Santos que ontem comunicou a lesão de dois importantes jogadores do elenco. Carlos Sanches teve uma lesão detectada no ligamento colateral medial do joelho direito e deve ficar fora aproximadamente 30 dias. É isso mesmo. É uma lesão considerada de grau médio, né? Porque o Carlos Sanches já tem uma idade um pouco avançada, tem 36 anos. Passou por problemas no joelho durante o ano passado, ficou 10 meses afastado após ter uma lesão no ligamento, uma cirurgia. A informação neste momento é que o Sanches não vai precisar de cirurgia, né? Mas vai passar sim por um tratamento intensivo. Portanto, 30 dias aproximadamente o Sanches vai ficar de fora dos gramados. Já o jogador Emiliano Velasquez, o famoso carabina, o zagueiro uruguaio, sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda. Essa é uma lesão de um grau mais simples, né? E de fato, o Velasquez deve ficar fora entre 10 a 15 dias. Provavelmente o Velasquez vai ficar fora amanhã, com certeza, da partida contra o São Bernardo. E contra o Ituano, também é muito remota a chance de o Velasquez jogar esta partida. O Sanches vinha entrando mais. Nas duas últimas partidas, o Carilli colocou o Carlos Sanches no segundo tempo. Já o Velasquez, neste momento, era reserva e não estava entrando durante as partidas. Meus amigos varandeiros, quero falar um pouquinho mais sobre a notícia dada pelo jornal espanhol Esporte. É verdade. Ontem, uma informação chamou a atenção do torcedor santista que o Santos, no acordo que fez com o Barcelona para resolver a questão do Gabigol, lembrando que o Santos devia ao Barcelona aproximadamente 20 milhões de reais por não ter cedido a prioridade de compra do Gabigol no momento que vendeu o jogador à Internacional de Milão, o Santos acabou resolvendo a questão com o Barcelona, cedendo a prioridade de dois jogadores do atual elenco. Caique Fernandes e Ângelo. Isso era sabido por todos. A informação nova que foi dada pelo jornal espanhol é que o Santos teria fixado o valor da venda dos dois jogadores em aproximadamente 210 milhões de reais. Portanto, a dupla estaria valendo para o Barcelona. Se o Barcelona quiser levar a dupla, precisaria pagar ao Santos 420 milhões de reais. Aproximadamente 70 milhões de euros, 35 milhões de euros por cada uma das joias. Está aí a informação, é claro que o Santos não confirma. Essa é uma informação que é tratada de forma sigilosa, mas o jornal Esporte da Espanha trouxe essa informação em primeira mão. Isso, de alguma forma, é um fato bastante curioso. O Santos dá a prioridade de compra para o Barcelona, mas acorda um valor máximo para a venda dos jogadores. Isso pode ser muito bom se os dois jogadores realmente não tiverem tanta procura assim. O Santos mais que amarra uma negociação, uma venda futura. Em contrapartida, se os dois se valorizarem muito e ultrapassarem este valor no mercado, o Santos vai acabar sendo que obrigado a vender os dois para o Barcelona por este valor de 35 milhões de euros cada um deles. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É claro que os dois têm um enorme potencial, mas ainda é muito cedo para falar numa venda deste porte. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre o treinador Wesley Carvalho. Ele que havia sido contratado pelo Santos Futebol Clube, ele que passou pelo Palmeiras, e nem chegou a assumir o Sub-20 do Santos e já saiu. Ele fechou com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que tem como executivo de futebol o Alexandre Matos. É isso mesmo. Ele havia feito um acordo no fio do bigode com o André Zueda, mas era previsto que ele se apresentasse no dia de ontem ao Santos Futebol Clube. Ele não se apresentou e aí a notícia foi realmente divulgada. que o treinador Wesley Carvalho agora é treinador do Atlético Paranaense. É mole, ele vai assumir o Sub-23 do Atlético Paranaense. Portanto, está aí. Não honrou o acordo que fez com a diretoria do Santos Futebol Clube e deixou o Santos sem sequer assumir o cargo de treinador. Que coisa, hein? Que notícia o Wesley que realmente fez um grande trabalho no Palmeiras. Estava chegando ao Santos justamente para o lugar do Hélder Campos no Sub-20. O Hélder que foi treinador na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Era visto realmente como uma peça importante nessa reestruturação da base que está sendo comandada pelo Edu Dracena e também pelo Guilherme Lipe. E aí vem essa notícia. O Alexandre Matos passou aí por cima das negociações com o Santos Futebol Clube e levou o Wesley Carvalho. Meus amigos varandeiros, muitas informações do Santos Futebol Clube que segue se preparando para o duelo contra o São Bernardo, o departamento médico do Santos que liberou três jogadores. O Sandri, o Bruno Oliveira e o Paulo Mazotti. O Sandri tinha dores no tornozelo, mas voltou a treinar normalmente. Já o Paulo Mazotti e o Bruno Oliveira voltam aos treinamentos após cumprirem o protocolo, após testarem positivo. Eles precisaram cumprir todo aquele protocolo de afastamento e estão de volta. O Bruno Oliveira é realmente um jogador que tem chamado muito atenção nos treinamentos. É aquele jogador que veio do Vitória da Bahia e que pertence à Caldense. Lembrando que o Santos aguarda no dia de hoje o lateral direito Auro. Ele que está chegando por empréstimo junto ao Toronto para exames médicos. O Santos só vai anunciar o jogador quando tudo estiver 100% resolvido e o jogador aprovado nos exames médicos, já que o Luan também estava certo e acabou realmente sendo reprovado nos exames. Portanto, está aí. Auro está chegando e o Santos que ainda tenta buscar um reforço para o meio campo. Não é segredo para ninguém que o Dracena tem esse como principal objetivo. Contratar um meio campista de contenção, dado a carência da posição no Santos Futebol Clube. Estamos atentos. Qualquer informação iremos trazer aqui para vocês varandeiros de plantão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.